Bem-vindos a Budog Nerd! A gente foi conferir o segundo dia da 8 e meio Festa do Cinema Italiano. Então aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers dos filmes. Fica ligado aí! Bom, e pra quem quiser saber mais sobre o evento da 8 e meio Festa do Cinema Italiano, é só conferir o vídeo que a gente preparou sobre o evento. A gente deixou o link aqui na descrição. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os filmes Made in Italy, A Vida em Família e Dogman. E vamos começar então pelo primeiro filme que a gente viu hoje, que é o Made in Italy. E esse filme ele começa devagar, né? Ele vai mostrando como é que é a vida do rico e mostrando como a vida dele é difícil. É, a gente vê que ele tem um trabalho ruim, ele tem uma crise na família, né? Uma crise com a mulher, com o filho e os amigos dele é que dão apoio pra ele. E esse filme com início meio morno, assim, é pra gente ter uma noção de como é que tá a vida do rico, assim. Que é dar uma ideia mesmo de monotonia pra quem tá assistindo. É, só que em algum momento tem uma reviravolta ali. O filme tem uma outra surpresa, né? E um último ato que ele é bem forte, né? Então o filme ele acaba intercalando um pouco alguns momentos mais descontraídos com algumas cenas mais fortes. E as atuações são bem ok, né? Não tem, assim, nenhum super destaque. Mas funcionam bem nesse filme. É, a gente vê até que a direção tenta usar algumas técnicas de câmera ali, por exemplo, pra dar um close maior, um zoom em alguns momentos. Talvez até pra compensar algumas atuações, assim. Mas, assim, as atuações também não são ruins, né? É, o filme tem uma fotografia ok, assim, nada de extraordinário. E as músicas são muito boas. É, a gente tem várias músicas do Luciano Ligabue, que é um cantor italiano bem conhecido. E, por acaso, é o diretor desse filme, né? As músicas são bem marcantes. Bom, e a nossa nota, então, pro filme Made in Italy é 3. Então a gente vai conversar um pouquinho agora sobre o filme A Vida em Família. É, aqui a gente tem um filme bem humorado, né? Com alguns toques de melancolia. É, ele trata de um tema bem profundo, só que de uma maneira bem leve, né? E ele mostra também que as pessoas não são nem totalmente boas, nem totalmente ruins. É, a gente vê ali o prefeito, por exemplo, que é o protagonista. Ele é um homem bom, mas ele tem os seus defeitos como prefeito, né? E já o Assaltante, por exemplo, a gente vê que, no fundo, ele tem um coração bom. E o filme também fala muito sobre mudança e sobre jornada interna, em como as pessoas podem evoluir. É uma coisa que eu achei interessante, a escolha da cidadezinha do filme, que é a cidade de Esperata, pra mostrar justamente que a gente não precisa de histórias grandiosas pra falar sobre a jornada interior dos personagens, né? E isso eu achei um ponto forte do filme. A gente tem ótimas cenas de humor, cenas muito engraçadas, a rotina da cidadezinha também é muito boa. É, a inocência, até na malandragem ali dos bandidos, né? E tem uma cena ali de um telefonema que, pra mim, já vale o filme todo. Aliás, esse filme tem, assim, atuações excelentes. Bom, então a nossa nota pro filme A Vida em Família é 4. Bom, e agora acho que a gente pode falar um pouquinho sobre o filme Dogman. E aqui a gente vê a história do Marcello, né? Que é um homem bem franzino, bem pequenininho, que tem uma relação de submissão com o amigo Simone. Ele trabalha num pet shop e ele tem a rotina dele, né? Em uma das cenas do início do filme, a gente já vê ali ele franzino na frente do pet shop, que se chama Dogman. E a gente se dá conta que ele é o Dogman, né? Ele é o cachorrinho na relação de submissão com esse Simone. E esse é um filme muito impactante, assim. Ele traz do começo ao fim cenas muito interessantes, mas também muito chocantes, né? É, fala bastante sobre qual o limite da sanidade das pessoas quando elas estão sob pressão e sob uma situação de, realmente, abuso psicológico e físico, né? E esse filme conseguiu impactar o cinema todo. Quando acabou, assim, o cinema todo, todo mundo tava em silêncio, tentando processar aquelas cenas que a gente recém tinha visto, né? E o filme tem algumas reviravoltas ali, algumas surpresas bem interessantes e bem chocantes, né? É o Marcello Fonte, que é o protagonista aqui, ele levou a palma de ouro em canes por causa dessa atuação, né? É, merecidíssimo. É, o cara brilhou demais nesse filme. E a direção soube ali transformar algumas ideias escabrosas em cenas muito chocantes, né? Então, um trabalho muito competente de direção, com alguns takes super interessantes ali. Então, trabalho super bem feito nesse quesito. E mais do que trilha sonora, os sons desse filme são muito impactantes. Então, assim, tem o som da moto de um personagem, os latidos de alguns cachorros. Tem alguns momentos que realmente, assim, esses sons, eles trazem um grande desconforto pros personagens e pra gente que tá assistindo o filme. Então, funcionou muito bem. É, por esse filme ser tão chocante, tão bem feito, impactante mesmo, a nossa nota pro filme Dogman é 5. Lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! E até a próxima!